E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, tô jogando aqui Remante from the Ashes, beleza? E vou dar dica pra vocês de como passar o chefe Brabos. E o bicho é brabo mesmo, hein? Vamos lá então, vamos começando aí essa partida. Vamos lá, Brabos. Vamos ver se é tão Brabos assim. Já vamos correndo aqui. Opa! Eu gosto de correr aqui, pessoal. Aqui fica mais fácil pra controlar a batalha aqui. Enquanto Brabos, que a gente já pega os inimigos que vão vindo aqui desse lado e fica melhor. Na verdade, eu gosto mais daquele lado que o Brabos tá ali. Vamos pegar ele lá. Aqui, pessoal, vocês podem usar a arma de vocês, a arma melee, em alguns momentos. E também pode ir... Olha lá, olha lá, Brabão. Deixa eu usar o coraçãozinho aqui. Na moral, sem muita pressa. O esquema do Brabos aqui é ir pra cima dele, cara. Você vai pra cima... Esse aqui, cara, você tira muito dano dele, cara. Vai pra cima, ó. Martelada nele. Vamos ver aqui, recuperar meu coraçãozinho. E travou aqui, pessoal. Melee nele. Vai lá com o seu marretão. E... Nem precisa se preocupar com o cara lá que tá atirando. Só controlar a sua vida aqui. Beleza? E marretão nele. Marretão. Tá dando um combo legalzinho. Deixa eu usar aqui... Pra repelir o dano. Vamos lá, então. E aí, Brabos. Isso que é morrer na marretona, hein? Então, já era, pessoal. Já era o Brabos. Beleza, pessoal? Então, se gostou, já deixa seu like aí. Comenta o que vocês acharam. E... Se inscreva no canal aí também, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. E tchau!